Olá, YouTube espectador do site Saúde Fugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre inflamação, dieta anti-inflamatória e frutos vegetais e o crudivorismo em si. Bom, primeiramente eu gostaria de mencionar que o mundo crudivo acaba geralmente alegando muitas coisas, os líderes crudivos em geral, acabam alegando muitas coisas sem uma base científica acadêmica que acaba tornando o movimento um pouco não confiável e não respeitável perante a medicina e nutrição. E se nós queremos levar nossa mensagem de crudivorismo e de veganismo ao mundo como um todo, principalmente nós devemos visar a mudança do mundo acadêmico, já que os médicos e nutricionistas que passarão e educarão nossa população em termos de educação de saúde, precisam ver a perspectiva científica para conseguir adotar e mudar. Com isso sendo dito, a gente começa a falar sobre a inflamação. A gente precisa começar a entender o que é inflamação. Inflamação vem do sufixo iti, do grego, por exemplo, faringite, laringite, e inflamação vem da atiar fogo, ou seja, vem do conceito que é uma reação do organismo a uma infecção ou lesão tecidual. Ao ocorrer a lesão tecidual, há um aumento no fluxo de sangue para o local, em visão de reparar o tecido, reparar o local. Então o corpo faz várias, toma diversas atitudes, como a quimiotaxia, atraindo células de defesa para o local, que elas vão ajudar na remoção de qualquer tipo de patógeno. Tem a hiperemia, que é o aumento da circulação de sangue, o aumento do fluxo de sangue para aquele local. Tem a vasodilatação, que auxilia essa hiperemia. Entre vários outros critérios, várias mudanças, adaptações fisiológicas para o reparo daquele local onde ocorreu a lesão. Então a inflamação é um processo remediador, reparativo do organismo, em função de algo maléfico ao que ele foi submetido. E os sinais cardinais da inflamação são calor, vermelhidão, edema e dor. Por quê? Por causa de todos os fatores que estão ocorrendo ali no tecido. É a indicação da inflamação e indicação do processo reparativo ali. Mais sangue chegando, mais atividades metabólicas ocorrendo ali, entre vários outros fatores que levam aos sinais. Então se a pessoa não está apresentando sinais, característica da inflamação, ela não está inflamada. Então a gente tem que questionar o núcleo dívoro, geralmente alegando que frutas causam inflamação. Bom, a gente sabe que as principais causas de morte e mortalidade no mundo, que são doenças cardiovasculares, infartos e câncer, são na verdade inversamente correlacionadas ao consumo de frutos e vegetais. Ou seja, o consumo de frutos e vegetais é protetor dessas doenças, que todas elas são correlacionadas à inflamação. Ou seja, quando a doença está ocorrendo, há altas quantidades de processos inflamatórios também ocorrendo. E, como a pesquisa que eu estou botando na tela, mostra que alimentos ricos em flavonoides, antioxidantes, ácido fólico, antioxidantes como a vitamina C ou beta-caroteno, encontrado primariamente nas frutos e vegetais, ou seja, os frutos e vegetais são os alimentos mais ricos nesses nutrientes, de caloria por caloria, são correlacionados em adultos e crianças a baixos níveis de marcadores céricos e inflamatórios. Ou seja, quem consome uma maior quantidade de frutos e vegetais tem menores níveis de sinais de inflamação no sangue. Ou seja, os biomarcadores, como a gente chama. Aí, várias outras coisas nas frutos e vegetais são correlacionadas, inversamente correlacionadas à inflamação. Os polifenóis, como por exemplo, os fitonutrientes que dão as cores às frutos e vegetais que ficam na casca, etc. Não só na casca, mas internamente, são também correlacionadas, são uma das possíveis causas que protegem contra a inflamação e o estresse oxidativo que ambos andam lado a lado. Então, a pesquisa mostrou que a ingestão total de frutos e vegetais é significantemente e inversamente correlacionada a proteína C-reativa, TNF-alfa, interleucina 6 e F2-isoprostanos. Ou seja, todos os biomarcadores séricos de inflamação não estão presentes em pessoas com alto consumo de frutos e vegetais. Aí, quais são os marcadores séricos principais? São a PCR, ou a proteína C-reativa, e o VHS. Aí, a gente tem aqui, eu já há um ano e meio fiz um exame de sangue, eu estou para fazer um vídeo desde então mostrando os resultados do meu exame de sangue para vocês, mas até hoje eu realmente não fiz, acabei não fazendo, infelizmente. Mas, eu posso mostrar aqui, depois de 9 anos de uma dieta crua, frugívora, ou seja, comendo em média 3kg de fruta ao dia, às vezes num dia que eu vivo de fruta 5kg, num dia que eu como frutas e vegetais 3kg de fruta e 2kg de vegetais ao dia, a minha proteína C-reativa, ou seja, talvez o principal biomarcador sérico para a inflamação, 0,40 mg por litro, enquanto o valor referencial seria abaixo de 5, ou seja, acima de 5 seria considerado estado patológico de inflamação. Então, a gente começa a questionar, será mesmo que frutas causam inflamação? Aqui a gente vê outra pesquisa. Utilizando pesquisas médicas e científicas, a gente consegue ter uma noção do que é realmente verdade, ou o que é simplesmente achismo ou ideologia criada por próprios seres humanos. Então, uma pesquisa aqui bem interessante mostrando que os usuais grãos e leguminosas contêm uma glicoproteína chamada lecitina, que é um antinutriente que influencia na estrutura e na função de enterócitos e linfócitos, ou seja, células do sistema de defesa e células do sistema gástrico. Aí, mostrando que as lecitinas dietéticas aumentam a permeabilidade intestinal, portanto, causando o aumento da passagem dietética e intestinal de bactérias antígenas derivadas nesses dois locais, para a periferia do organismo. Ou seja, mostrando que, na verdade, essa pesquisa é especificamente relacionada com relação aos grãos com reações autoimunes, levando à artrite reumatóide. Ou seja, existem pesquisas na literatura mostrando a correlação de grãos e leguminosas com inflamação e causando doenças, ao invés de existir pesquisas na literatura mostrando a correlação de frutos e vegetais. De frutos e vegetais, você pode fazer uma pesquisa no PubMed, eu até gostaria que você postasse aqui embaixo se você conseguiu achar uma pesquisa correlacionando o consumo de frutos e vegetais, uma pesquisa médica e científica publicada no Jornal Médico Científico respeitável, que frutos e vegetais levam à inflamação. Mas de grãos e leguminosas, a gente facilmente consegue achar. Obviamente, grãos e leguminosas são muito mais saudáveis que carne, e várias outras coisas das principais que a gente já sabe que causam inflamação hoje em dia, e grãos e leguminosas germinadas, cruas, contêm menos antinutrientes e provavelmente causam menos problemas. Entretanto, eu nunca achei uma pesquisa que a Alec remova completamente todo o antinutriente à germinação. Aí a gente começa a questionar. Aí falam, os líderes crudívoros falam que frugívoros precisam comer mais vegetais e blá, blá, blá. Só que frugívoros são os campeões do consumo de vegetais. Eu consumo, em média, 2kg de vegetais ao dia. Eu boto qualquer crudívoro de longa data, qualquer pessoa em geral, aposto, a gente faz uma prova de competição de consumo de vegetais, e eu te garanto que em uma refeição, em um dia, em uma semana, eu consumo mais vegetais do que qualquer pessoa que não seja frugívoro. Aí a gente começa a analisar. 1. Se frugívoros não apresentam sinais cardinais de inflamação, não apresentam biomarcadores céricos de inflamação elevados, obviamente. E, como nós, frugívoros, poderíamos estar inflamados, ou fruta seria maléfico, ou até mesmo eu vi pessoas alegando que inflamação era causada por parasitas, é... Bom, a gente tem que alegar coisas que estão na literatura e coisas que são plausíveis, sejam de bom senso. Se a gente não apresenta nenhum, é bom, é questionável. E agora, levantando uma outra questão, se estamos no mundo naturalista, nós visamos fazer o quê? Viver de forma natural. Então, se nós visamos viver de forma natural, como você pode, como você naturalmente, sem ferramentas, coletaria grãos, germinaria os grãos e comeria os grãos? Já que depois de germinar, você tem que ter um pote, tem que ter paciência, tempo para coletar, você, literalmente, os grãos não teriam gosto, você teria que temperá-los, não tem liquidificador, não tem azeite, não tem sal na natureza, pelo menos em uma árvore dá, digamos assim. E depois de você temperar os grãos ainda, você precisaria de pratos, talheres, garfos e facas para consumi-los. Aí você começa a questionar, será então grãos naturais e fisiológicos a seres humanos? Se não são naturais e fisiológicos, não é muito mais provável deles causarem inflamação do que frutas e vegetais? Bom, eu deixo a seu critério analisar e decidir o que você acredita ou o que você não acredita, quem você ouve ou quem você não ouve. Só acho que os profissionais do mundo crudivo, muitos deles são excelentes culinaristas, mas se não são educados na literatura médica científica e se não trabalham na área de saúde, eu não posso me incluir ainda, pois eu ainda não me formei em nutrição, ainda faltam umas 3, 4 matérias, 1 estágio, mas estou para me formar. Foi o que eu aprendi na faculdade, o que eu estou passando nesse vídeo, foi o que eu aprendi na faculdade perante a inflamação, foi o que eu aprendi nos jornais médicos científicos que eu leio e que eu lio e também que eu juntei para fazer esse vídeo, mas é como eu estou falando, eu acho que é errado profissionais que não trabalham e não estudam e não apresentam, quando a gente não apresenta estudos médicos científicos, quando a gente não apresenta uma base literária, da onde a gente tirou nossas alegações, nós acabamos ficando um pouco sem consistência nos nossos argumentos. Então esse foi o Eduardo Coraça para mais um vídeo do site Saúde Esplugal, espero que você coma mais frutas e vegetais para combater a inflamação. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mão direta do site e do blog, se cadastra aqui no canal do YouTube, dê um like na nossa fanpage do grupo do Saúde Esplugal e muita saúde frugal. Até a próxima!